Ixi, olha o cara arregaçando a mexerica Mostra a casca, tá verdão Olha a casca aqui, rapaziada Rapaziadinha, como é que tá aí? Vocês acham que tá azedo ou não tá, mano? Ele comeu como, rapaziada? Suave, acho que tá azeda, mano Mano, cê é louco Tá azedinha ou tá boa? Tá docinha, ele falou, eu acho que tá azeda Tá azeda, pô Tá um pouquinho azeda, mas... Um pouquinho azeda, os caras tão comendo limão puro esses dias aí, é? Ah, os caras que estão acostumados a comer limão, isso aí É, isso aí não é nada, fio, tá ligado Tô com um parceiro aqui, mano, qual é seu nome, mano? Cê veio de onde, mano? Barreto, mano Cê veio visitar o Calan, cansado? Xiii, mano O Calan deu alguma coisa pra você comer lá? Quando eu vou lá, ele não me oferece nada pra comer, não Ai, esqueça tudo, rapaziada E, mano, vai tá colando na loja de pipa ali de baixo, ali no Cigana Os caras falaram que tem uma loja de pipa da hora lá Mas é verdade, isso aí, Calan Calan que foi lá, mano É da hora, mano É da hora, mano Mas eu só vou comprar a pipa mesmo Que linha eu não quero mais, não Linha daí é muito caro, linha, rapaziada Linha é caro, mano Mas é parceria de linha Ah, o cachorro não vê na cara do Calan Esse cachorro de margem que eu gritei Rapaziada, quem tiver lojinha de linha aí, mano Dá um salvinho em nós pra gente fechar uma parceria Entregar linha pra criança Parceria pro Júnior, né? É, esqueça tudo, rapaziada E, ó, ainda vai tá colando lá, mano Tô com 10 contas aqui na capinha do celular, mano Eu vou dar pra algum dos moleques aqui gastar lá, mano Cadê? Chega os três aí Tira e poupar os três aí Os três aí Ixi, então quem vai ter que ir lá, mano? Eu Ah, tá, você vai gravar a gastar com o do Calan lá, rapaz É aqui, Júnior Na virada aqui, ó Rapaziada, é o seguinte, ó Eu vou decidir, mano Quem vai ser o moleque que vai Que vai Que vai lá, tá ligado? Gastar os 10 contas Vou tá decidindo aí, mano, ó E é rapidão Rapaziada, mano Sei que tem Instagram, mano Segue nós lá, ó Ó, Júnior Tá quase pra bater 15 mil 15 mil, rapaziada Muito Muito trampo, rapaziada Ó, Júnior STY Underline, underline, mano Já vem aqui, ó Aperta seguindo, ó Já aperta aqui, ó Pra mandar mensagenzinha Tá ligado, mano, ó Deixa de seguir, cadê? Aqui é deixar de seguir, rapaziada Olha só Seguir de volta Seguir de volta, rapaziada Isso é tudo Segue lá Cadê? Já abre o seu aí, já, Calan Rapaziada, já segue o do Calan lá Tá pra bater 15k também, mano O bichão tá comunista do cara Tá pegando fogo, ó YouTube, 150 mil, ó Vai lá, aperta seguindo também Vai na bala do pai, ó Acabou de sair vídeo novo, ó Vídeo fresquinho aí Do Som Som empinando, rapaziada Eu vou pôr a música Porque tá com funk Tá com música O bichão tá bonitão E aí, Rogério Então, ó Você foi escolhido Pra gastar os 10 pontos lá Aí é da hora Aí é da hora Ó Ele não abriu a corrente Que o cara entra lá Oxe, eu já abri o bagulho E, rapaziada Vamos tá colando na loja Ali embaixo do Cigano, mano Vai acompanhando aí Se você que é novo Já se inscreve Deixa muito like aí Segue no Insta lá, rapaziada E é isso, mano Vamos lá na loja do Cigano Lá gastar Vamos, vamos, vamos É isso Opa, tudo bem Pode gravar, moça Pode Aí, aí, aí Vocês cansaram Aí, Rogério Já chegou a sua hora já Olha esse aqui, cão Esse é monstro, hein Dá uma frila A mãe já botou os olhos nesse aqui Já falou que esse aí é dele Ninguém pega Isso é, hein, mano Ali, bora vir aqui, cão Pode entrar, não, é? Pesado, né? Pesado, pesado Caramba, mas esse aí Você chutou, hein Esse aí é monstro Ó, é o seguinte, ó Vou te dar o dinheiro aqui agora, Rogério Calma aí Deixa eu tirar aqui, rapaziada Rapaziada, tem mais outros aqui na parede, ó Eu gostei daquela raia ali em cima, ali, ó Pesado, mano Vamos pegar um daquele aqui pra lá E eu vou pegar o daquele aqui, ó Aí é B.O., aí é B.O. É isso, rapaziada É, eu tava pensando nesse de biquinho aqui Esses daqui Qual? Esses dois aqui, né? Rogério falou pra nós pegar um desses aqui, mano Qual desses aí você escolheria? Esse aqui é o cio Esse aqui é o cio Escolheria, Rogério? É Aqui, ó Eu escolheria Agora esse aqui, ó Aquele ali tá bonito, ó O listadão ali, né? Vermelho e laranja e amarelo Esse aqui, ó Esse verde aqui tá da horinha também E agora? Conta só, Pedro Você escolhe aquele ou esse? Qual? Aquele ou esse que você escolhe? Vai, escolhe você, Rogério É você que quer Vai escolher qual dos dois? O verde ou o estradão? O verde, ó O verde? Então pega o verde lá Cansado Já deu cinco aí, Rogério Ó Cansado Nesses dois Esse de biquinho tá quanto? Esse de biquinho é o que eu vou escolher, hein, Rogério? Esse aqui é o batatão, né? O batatão Batatão Ó as raias aqui também, ó Pesado, ó Rapaziada Dei dois reais pro Joãozinho, ó O Joãozinho escolheu o Pipa lá Cansado, ó E aí, Joãozinho Gostou do Pipa? Ele vai pegar É o último que tinha com rabiola Ó lá Mostra, hein? Agora sim Quero ver se eu empinar, hein? Vou te arrumar a chilena lá Pra você cortar os caras Demorou? Já vou logo Pinar com aquela suarinha Fiquei sabendo que a minha linha aí É bagaceira, hein? Ô, esse daí Pra ver como é que é no moto Não demorou, ó Aí, Joãozinho Aí, Joãozinho Boa, Joãozinho Boa, Joãozinho Aí, rapaziada O Rogério escolheu esses aí Mostra aí, Rogério O que você escolheu Mostra aí os que você escolheu Escolhi festinha Esqueci daqui que é da oriça Quero ver se eu empinar esse aqui, hein? Demorou? Já mesmo Cansado O bichão ali comprando as pipas também, rapaziada Calma, já escolheu o dele E é isso, mano Esse pipa aqui tá com defeito, ó Nós vai dar pros moleque aí, ó Vamos distribuir lá em cima, lá Demorou? Então é isso Relaxa aí que nós vai vir lá, mano Deixa aí, deixa aí, deixa aí Então é isso É isso, tudo com defeito, mano O bichão arrumou ali pra nós Mostra, ó Tem bastante pipa aqui Cadê isso, mano? Tô com os pipa aqui que nós comprou, ó Esses aqui foram os que nós ganhou que tava com defeito, ó Peixão Calma aí, calma aí Relaxa, relaxa, relaxa Que nós vai gravar, ó Deixa aí, deixa aí, deixa aí Relaxa E é o seguinte, rapaziada, ó Mano Calma, calma Relaxa, João Próximo vídeo aí nós vai tá gravando com esses pipa, rapaziada Então, ó Deixa muito like aí Se inscreve aqui em cima pra fortalecer Segue no Insta lá, rapaziada Deixa o Insta aí no começo do vídeo pra vocês, mano Calma, cansado aí, ó Colou lá Ganhamos um monte de pipa aí também, rapaziada Estouro, mano, ó Flechinha Bibiquinho Só pipa bala, mano E aí, Rogério, gostou, Rogério? Gostei, joia Só pipa bala Estouro Joãozinho já ganhou dele também, ó Esqueça tudo E é isso, rapaziada Vai deixando muito like aí E aí, bolsa BO, só BO, né Calma, calma Só se mete em BO, calma, mano Bicho é doido, mano Mas é isso, rapaziada, ó Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí Se inscreve E é nóis, mano Falou